Oi, pessoal! Parece que o espírito do Halloween ainda está aqui. Sim! Se eu sou um monstro, então aqui está seu pó de aranha. Pó de aranha? É seguro? Me parece farinha. Aham! Você ouviu mais alguma coisa? Pessoal, acho que hoje vamos fazer um bolo assustador e estranho. Vamos celebrar novamente o Halloween! Uuuuh! Acrescente algumas lágrimas de fantasmas aí. Vamos ver o que isto é. Hum... É doce como açúcar. Cara, o que está acontecendo? Você está achando estranha. Tá bem, eu vou brincar. Devemos chamar isso de pó de chifre de unicórnio? Aham! Ai, meu cheddar! Isso é apenas fermento em pó! Tenho certeza. O que você vai dizer sobre este ingrediente? Deixa eu provar. Uuuuh! É sal! Sim, mas vamos chamá-lo de algo como dentes de morcego. Eu gosto da maneira como você está pensando hoje. Ha ha ha! Agora as coisas estão ficando difíceis. Vamos adicionar manteiga e misturar os ingredientes novamente. Confira isto! Purê de dentes de morcego! Ha 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 ha! Bruxo Slime, obrigada pela ajuda. Nossa mistura se transformou em areia. Ovos de dragão, pescoço de tartaruga. Façam deste bolo uma bomba! Ah, mas não se esqueça de misturar muito bem. Sam, seus dragões são muito pequenos para serem assustadores. Não zombe da minha magia, Sue. É melhor continuar misturando. Seu desejo é meu comando. Os ovos de dragão estão no pote. Para fazer um bolo de esponja fofo, precisamos de leite também. E um pouco de gosma de peixe dourado é essencial. Despeja na nossa poção para bolos. Pessoal, não fiquem confusos. É apenas um óleo que todos vocês têm em casa. E esta é definitivamente uma poção de amor para o nosso Semi. Eu quero cheirá-la! Ah, que essência divina! Isso é extrato de baunilha para um sabor extra. Será que faltou alguma coisa? Sim, aqui está. Vamos chamá-la de leite batido de água viva. Gente, normalmente chamamos de iogurte grego. As crianças vão chorar porque nesta varinha vou colocar cal para que fique azedinha. Aqui vamos nós. Vou fazer uma poção ainda melhor, acrescentando lágrimas de baleia. Uma porção enorme. Agora vamos misturar tudo. Hora de assar! Bruxas, preparem seus feitiços. Devemos preparar uma assadeira. E acrescentar um pouco de óleo ao pote. Assim. Depois de todos os preparativos, vamos enchê-los com a massa. Uau! Ficou ótimo! A que temperatura devo colocar um feitiço no forno? 140 graus Celsius. Pode deixar. 50 minutos no forno devem ser suficientes. Fiquem ligados. Ah, está vivo! Posso provar? Só da casquinha que já tiramos. Cuidado ao usar uma faca, pessoal. Isso é tão bom! Sam se tornou um lobisomem faminto por causa desta lua verde. Ah, meu estômago está finalmente cheio. Su, tenha cuidado com os pães de ló. Vamos usá-los para fazer um caldeirão mágico com uma poção esfumaçada. Você vai precisar de um ingrediente secreto para fazer o caldeirão mágico. Hum, essência de coração negro? Onde vou conseguir? Eu trouxe outro ingrediente. Uma essência de grito de múmia. Bata. Ah, parece uma manteiga normal. Eu disse para bater e se apresse, Susan. Ok, ok, entendi. Vamos lá. Já chega. Agora você pode diminuir a velocidade por um tempo. Uh, Sammy foi cansativo. Não faça isso de novo. Ótimo, está bonito e fofo. Você encontrou o segundo ingrediente? Na verdade, já usamos antes. Pessoal, você se lembra no que está por trás das lágrimas de fantasmas? Ah, você acertou. É açúcar. Estes são os dois últimos ingredientes. E aí, mas para qualquer boa poção, primeiro a gente mistura bem. Agora essa essência de coração negro. Vamos começar com o cacau em pó. O riso maligno das bruxas fará com que seja ainda melhor. Ria comigo. Ria comigo. Está funcionando. Pode parar por enquanto. Vamos montar um caldeirão. Pessoal, repitam todos os passos e não ousem piscar os olhos. Não, Su. É muito difícil. Vamos fazê-los não gocejar ou esmerrar. Ah, não. Ah, achei. Certo, sem condições, então. Apenas divirtam-se e deem o melhor de si. E aqui está a segunda parte do caldeirão. Não parece mal. Vamos separá-lo em todos os lados. Usamos um cortador de biscoitos redondo para fazer o topo do caldeirão. Agora vamos cobrir tudo com glacê e colocá-lo na geladeira para esfriar. Uau, parece tão legal. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever. Pessoal, juntamos duas partes de nosso bolo e o cobrimos com glacê. E é isso que temos agora. Uau, mal posso esperar para dar uma olhada de perto. Parece legal, mas quando vamos terminá-lo? Se quiser acelerar o processo, melhor dar um jeito no fondant. Claro, Su. Em um segundo. Me ajude, Su. Este fondant quer me comer vivo. Pessoal, preparem-se. Vamos criar um verdadeiro monstro. Um monstro? Aqui? Estou com medo. É um tentáculo de fondant. É saboroso, mas não é assustador. Eu estava brincando. Vamos ter uma luta de tentáculos. Espera, deixa eu adicionar ventosas azuis para intimidar ainda mais. Já terminei o meu. Vamos começar a batalha? Batalha? Então eu deveria criar um exército. Muito melhor. Pronto, Sam? Esqueça os tentáculos. Eu tenho um olho que vê tudo. Você tem certeza de que é um olho? Não vejo nem íris, nem pupila. Exatamente. Pensei que você me ajudaria com isso. Nem precisa pedir. Começaremos com uma íris azul. E depois colocaremos uma pupila negra no centro. Vamos acrescentar também alguns brilhos. Você sabe o que será ainda mais assustador? Um olho ensanguentado. Ótima ideia. É todo seu, então. Tá legal. E eu vou criar uma chama de bruxas. Pessoal, vocês nunca viram uma chama tão colorida. Uau, é tão bonito. Agora vamos cortar as partes mais coloridas com um cortador de biscoitos oval. Minha nossa! Eu não sabia que as chamas das bruxas eram ovais. Eu não quero desapontá-lo, mas ainda não terminei. Aqui, confira só. O fogo é perigoso para as bruxas slime. Hum, então você deve fazer um sacrifício ao espírito do fogo. Pode ser com decorações de fondant. O que você acha? Incrível. E eu tenho uma ideia brilhante. Uau, vejam que obra-prima. Olhem só que tentáculos legais. E a chama que parece tão real. Este olho está de olho em você. Sim, você esqueceu o último ingrediente. Certo. E aqui está. Um pouco de gelo seco. Vocês estão prontos? Aqui vamos nós. E aqui vamos nós. Oi, pessoal. Hoje vamos fazer um bolo de mini cupcakes. Su, prometo oficialmente te ajudar. É bom saber. Estou contando com você. É o meu trabalho, sabe? Ajudar os habitantes da cidade e protegê-los dos inimigos. Obrigada, senhor xerife slime. Mas cuidado. Com muito poder vem uma grande responsabilidade. E meu ajudante de hoje... Muito melhor. Meu ajudante de hoje é um... Mixer. Só um segundo. É muito pesado. Obrigado, Su. Sammy, não tente me enganar. Eu sei que você é bem forte. Agora me observe. Pessoal, é melhor vocês deixarem que um adulto faça esse tipo de trabalho. Aqui vamos nós. Su, você quer uma surpresa? Sammy, não temos tempo pra brincadeiras. Nós temos muito trabalho a fazer. Vamos deixar para o final? Confie em mim. Só olhe debaixo do meu chapéu. Ok. É melhor concordar do que discutir com o Sammy. Bem, o que temos? Uau, pessoal. Vejam isso. Você gostou? Você não é apenas um cowboy de verdade, mas um grande mágico. Mas desta vez nós precisamos de dois ovos. E aqui vai... Ups! E o segundo. Falando francamente, Sammy, eu nunca pensei que você gostasse de filmes de faroeste. É tudo por causa do seu cacto, Su. Eu não entendi. O que você quer dizer com isso? É apenas uma planta crescendo pacificamente em um vaso. Pela mussarela, ele é um famoso caçador de tesouros, Sr. McCoy. Aquele cara que foi vítima da maldição de espinhos e se transformou em um cacto ambulante? A propósito, pessoal, é melhor peneirar a farinha para evitar grumos. E vamos adicionar um pouco de fermento em pó para que a massa fique fofa e aerada. Se você me perguntar, eu não penso que meu velho e bom cacto é o Sr. McCoy. Ele é tão velho quanto o Sr. McCoy? Interessante. Hum. Não, não, não. Não vou deixar você me envolver nessa ideia. Hum. O que vamos fazer a seguir? Que tal um truque de mágica do Oeste Selvagem? Aqui vamos nós. Mas por que tantos boulos? Porque eu quero fazer cupcakes de arco-íris. Aí está. Você está misturando tudo. Já fizemos um bolo assim uma vez. Oh, gente, vocês viram? Se não, eu recomendo fortemente que você faça um assim. Aquele bolo ficou ótimo. Su, quanto tempo ainda? Eu já preparei tudo. Não tenha pressa, Sammy. Temos tempo suficiente. Agora precisamos assar nossos cupcakes por 20 a 25 minutos. Não se esqueçam de pré-aquecer o forno, pessoal. Fiquem ligados se quiserem ver o resultado. Minha nossa, que aroma formidável. Ah, não, Sammy, nem pense nisso. Vou ficar de olho em você. Devo começar a fazer o glacê? Não se apresse. Eu estava pensando que seria ótimo seguir seus passos e adicionar uma surpresa. Alguns confeitos não vão fazer mal nenhum, certo? Você não dará conta sem mim. Quero dizer, você viu quantos nós temos? Sim, você tem razão. Nós vamos ter um bolo muito grande. Você não se importa em trabalhar tanto, Sammy? Exatamente o contrário. Adoro isso. Quanto maior o bolo, melhor. Ufa! Fizemos um ótimo trabalho, pessoal. Mas isso não é tudo. Em breve, vocês verão como nossos cupcakes se transformarão em um cacto. E pra isso, precisamos de um modelo. Su, o que você acha que seria melhor usar? Este ou este? Sammy, você está sempre um passo à frente. Vamos fazer tudo na ordem certa. Eu sei, eu sei! Para aplicar o glacê, do que precisamos? Manteiga? Um pouco de leite condensado? Ou talvez creme de leite? Hoje vamos usar algo novo. É chantipak. Ok, em um mundo doce será isso? Eu nunca ouvi falar. É uma cobertura não láctea que se transforma em glacê se você bater um pouco. Acho que nunca vi um cacto branco. Talvez devemos adicionar um pouco de corante alimentício verde? É uma ótima ideia, Sammy. Como você sempre tem essas ideias? E por que eu mesma não pensei nisso? Gente, se vocês estão ansiosos para ver o resultado, tanto quanto eu, que tal nos encherem de joinhas? Su, como você pode fazer isso? Você não esperou por mim. Eu acabei de começar, Sammy. Você chegou bem na hora. Você sabe que decoração é minha parte favorita. Eu sei o que vai te fazer feliz. Você pode provar um pouco de glacê, mas não muito. Hum, muito gostoso. É difícil de parar de comer. Agora estamos prontos para distribuir uniformemente o glacê. Bem assim. Su, posso provar um pouco mais? Eu já esqueci o sabor. Sammy, às vezes você precisa esperar para chegar ao melhor resultado. Agora vá. Confie em mim. Vale a pena esperar. Ahn, deixe-me ajudá-la, então. Eu aposto que posso fazer mais rápido. Não, não, não. Fique longe do glacê. Se quiser ajudar, você pode preparar um tubo de confeitar. Ahn, Sammy faça isso. Sammy faça aquilo. Enquanto Sammy está longe, podemos encerrar esta fase. Espere, o que é isso? Sammy, todo esse tempo com você me puxando desse jeito? Confesse, você queria pegar um pouco de glacê, certo? Foi só um acidente, Su. Eu não queria interromper. Oh, Sammy e suas brincadeiras malucas. Mas vamos continuar. Aqui está, Su. Está tudo pronto. Obrigada, Sammy. Vai ser incrível. Pessoal, vamos deixar nosso maravilhoso bolo mais parecido com o cacto. Está ficando tão bonito. Não posso esperar para ver o resultado. Não vai demorar muito agora. Estamos na linha de chegada. Pessoal, se inscrevam no nosso canal para não perder as novas receitas. Sim, o Sammy está certo. Adoramos bolo. E terminamos aqui. Quer dizer que podemos começar a comer? Não tão rápido. Eu pensei algo e queria experimentar. Olha, esses confeitos vão deixar nosso cacto mais realista. Mas não coloque demais. Precisamos de um pouco para a decoração. Agora vamos acelerar um pouco. Su, também devemos usar isso como decoração. Afinal, é o Sr. McCoy. Se eu fosse você, Sammy, eu não daria isso para qualquer pessoa. Tem razão. É melhor eu escondê-la. Além disso, essa coisa de plástico não é comestível. Vocês viram isso, pessoal? É um dos bolos mais lindos do mundo. Eu tenho outra ideia, Su. Pessoal, fechem os olhos. Su, você também. Vamos, confie em mim. Ah, ok. Tudo pronto. Vocês podem olhar agora. Uau, Sammy. Temos flores no nosso cacto. Que lindo. Mas como você sabe como elas deveriam ser? É simples, Su. Considerando a forma do nosso bolo, é saguaro. Uma espécie de cactos. Pode crescer até 12 metros e viver até 150 anos. Uau, isso é impressionante. Mas você sabe qual a diferença entre o saguaro e o nosso cacto? O bolo não pode viver tanto porque eu vou devorá-lo. Agora eu sei. Pessoal, vamos conferir mais uma vez antes que o Sammy acabe com ele. Tchau. 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 Tchau.